Novilã News, resumo de novelas. A Vida da Gente, capítulo 23. Rodrigo leva Júlia para a casa de Lourenço e Celina. Eva conversa com o diretor da empresa para manter o patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo a cuidar de Ana. Cris se recusa a sair com Jonas. Lourenço tenta disfarçar o incômodo com a presença de Júlia em casa. Eva se recusa a sair do lado de Ana. Iná incentiva Manuela a se alimentar para melhorar logo da febre. Marcos fala para Olivia que verá sua apresentação no coral e Dora gosta. Laudelino fica chateado com a falta de cuidado de Iná com ele. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede para fazer uma inseminação artificial e Jonas fica chocado.